O programa Ecologia em Ação cumprimenta os telespectadores. Estamos como um convidado que já é o nosso parceiro aqui do programa, o doutor Gustavo Pereira. Ele que é também presidente da Associação de Moradores de Bairro de que região mesmo? No Santo Antônio. No Santo Antônio. Viva Santo Antônio. Viva o bairro Santo Antônio. Viva o bairro Santo Antônio. E o doutor Gustavo, então, daqui a pouco vai nos informar alguma coisa a respeito de uma ação popular que foi promovida pela associação. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu queria só dar uma informação aos telespectadores que durante a semana houve uma reunião do Concema, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, bastante produtiva, por sinal, onde importantes assuntos do âmbito ambiental foram discutidos e aprovados. O Concema, como vocês sabem, é uma entidade estadual de recurso, de multas. É uma entidade que trata do licenciamento ambiental das fundações de meio ambiente, no caso a Fundema, que é em Joinvilha, a Fundema, em Araquari, a Fujama, em Jaraguá do Sul. Essas entidades, então, são licenciadas, credenciadas pelo Concema, através dos seus 33 conselheiros. E nós participamos no Concema como conselheiro, representando o Movimento Ecologista de Santa Catarina, a FIEC, Federação das Entidades Catarinenses, ambientalistas catarinenses. E um outro tema também, que é de importância, é a questão de licenciamentos que muitas vezes não são feitos dentro da legislação. Nós flagramos uma área no município de Araquari, uma terraplanagem gigantesca, que foi procedida, foi impetrada em cima de uma área que se suspeita seja de preservação permanente pela declividade. A Fundema de Araquari liberou. Existe uma série de não conformidades da própria placa do licenciamento ambiental, uma autorização de terraplanagem, quando deveria ser mineração a céu aberto, com um responsável técnico, um geólogo. Nós temos o engenheiro civil, inclusive o CREA do engenheiro civil não dá a orientação quanto ao Estado, que ele está credenciado como engenheiro. Ele simplesmente pôs o CREA, não pôs o Estado, a sigla do Estado, do Conselho ao qual ele está afiliado. Então, é uma terraplanagem de alto risco. Ela criou instabilidade de encosta e, certamente, o CONSEMA vai auditar esses licenciamentos para corrigir alguns rumos, alguns equívocos dessas agências ambientais. São pequenos municípios, muitas vezes, que não têm todo o staff técnico para fazer o licenciamento ambiental. Muitos licenciamentos ambientais são muito especializados e, realmente, para ter 30, 40 profissionais em todas as áreas, um município como Araquari não teria caixa para suportar todos esses profissionais. Mas vamos fazer votos que tudo esteja legalizado. O CONSEMA e a própria Fundema de Araquari estão convidados para vir aqui no nosso programa para se explicar e dar, assim, uma justificativa o porquê dessa mineração a céu aberto que eles foram licenciados como terraplanagem. Como saiu muito barro do terreno, certamente não se caracteriza mais como terraplanagem. É mineração. É um outro tema também que chamou a atenção ao nosso programa Ecologia em Ação. Foi uma queimada de material tóxico na rua São Paulo que provocou bastante desconforto nas vizinhanças, uma fumaça altamente tóxica, muito preta, resultante da queima de plásticos, de PVC, de painéis de plástico com tinta tóxica e alguns pneus. Então, isso causou-se um constrangimento. As imagens são para a Fundema, para que a equipe de fiscalização da Fundema faça uma vistoria na área e chame a atenção desse proprietário que as imagens estão mostrando a placa onde foi feito isso, para que ele seja orientado no sentido de não mais promover esse crime ambiental cujas provas eu estou apresentando nesse programa de hoje. Mas agora vamos falar então com o doutor Gustavo sobre a Associação de Moradores do bairro Viva Santo Antônio. O que tem de novo por lá? Inicialmente, queria cumprimentar você, Gert, cumprimentar os telespectadores, agradecer novamente o espaço nesse teu programa. Bom, o que nós temos hoje, além da discussão da nossa participação, o engajamento da associação e das outras entidades na questão da lote, e nós temos também algumas questões pontuais. Explica o que é a lote. Bom, a lei de ordenamento territorial, cujo projeto está paralisado temporariamente na Câmara de Vereadores. O que está paralisado? Bom, no início de fevereiro, sete entidades, sete associações de moradores, entidades e ONGs, elas se reuniram e após uma veemente negativa do Poder Executivo de ampliar a discussão sobre essa lei de ordenamento que interferia em todos os bairros de Joinvilha, nós decidimos bater as portas do judiciário através de uma ação popular e, inclusive, esse fato foi divulgado pelos veículos de comunicação nos últimos 45, 60 dias. Bom, transcorrido esse período em que houve, digamos, uma decisão proferida pelo Poder Judiciário suspendendo os decretos que nomearam os conselheiros, nós tivemos a grata satisfação de que o Ministério Público resolveu se engajar nessa discussão e, na semana passada, o Ministério Público ele apresentou, através de um procedimento, ele apresentou uma série de recomendações tanto ao chefe do Poder Executivo, o senhor prefeito, ao IPUJ e à Câmara de Vereadores, que, para nós, demonstram que, nesse processo, não houve vencidos ou vencedores. Eu acho que o grande resultado dessa discussão foi o fortalecimento da democracia. E da cidadania. E da cidadania. Então, nós tivemos aí, acompanhando, né, e o Ministério Público, através da 13ª Promotoria, ele foi, diria assim, o doutor Afonso Guizu Neto, ele foi muito feliz, né, em expedir essas recomendações, aprofundando um pouco mais o debate e estabelecendo algumas premissas que os poderes constituídos têm que observar em relação ao Conselho da Cidade. Então, o Ministério Público entendeu que a feição do Conselho da Cidade deve ser totalmente modificada. Hoje, né, a lei complementar que existe, que regulamenta a estrutura do Conselho da Cidade, e o Conselho da Cidade, fazendo uma explicação para os telespectadores, ele é um órgão deliberativo, consultivo, né, a criação dele é prevista no Estatuto da Cidade, e ele representa a sociedade em todos os assuntos de vulto que diz respeito à legislação de uso e parcelamento do solo. Então, esse órgão é um órgão permanente, ele tem que existir, e ele é formado por uma participação paritária. Então, são representantes da sociedade e representantes do Poder Público. Com essa recomendação do Ministério Público, houve a iniciativa de que os poderes constituídos vão ter que modificar a feição do Conselho da Cidade. Então, hoje, a Constituição dele é 50%. Então, 50% da sociedade, 50% do Poder Público. E o voto do Minerva ainda cabe ao Poder Público. Então, a partir de agora, e nós estamos aguardando essa movimentação das autoridades, o Ministério Público recomendou que essa participação seja na proporção 60-40. Então, a sociedade vai participar com 60% de seus integrantes e o Poder Público, 40%. E o voto do Minerva, certamente, será abolido. Certo. Então, isso vai acontecer quando? Olha, o que nós temos de informação é que existe um projeto de lei que está tramitando desde setembro, outubro do ano passado, na Câmara de Vereadores, onde já previa uma modificação no Conselho da Cidade. Mas, por questões que eu não sei explicar, esse projeto não teve andamento. Talvez agora, em razão dessas recomendações, o Poder Executivo apresente uma emenda ou os próprios vereadores da Casa atendendo a essa recomendação do Ministério Público. doutor Gustavo, o programa, ele tem feito pesquisa sobre o uso do solo em alguns municípios aqui da região. E um dos dois municípios caracterizam-se por uma pressão muito grande do setor imobiliário. Certo. Eles dominam as câmaras de vereadores, eles fazem, preparam as leis para os vereadores e fazem dessas câmaras um verdadeiro balcão de negócio. É Guaramirim e Araquari. Esses dois municípios, se você começa a viajar por eles, tudo é estrito industrial. Não tem mais zona agrícola. As arrozeiras são todas elas enchidas com barro, são depositadas milhares de toneladas de argila em cima, deixam de produzir arroz, interceptam os canais de irrigação que as sociedades de agricultores construíram com recursos próprios. E o município, principalmente de Guaramirim, ele tem hoje áreas de alguns hectares totalmente vermelhas, onde eram plantios de arroz, onde eram plantios de bananais e terrenos para especulação imobiliária. Então, os agricultores que foram prejudicados por outras áreas que foram aterradas, que não tiveram mais acesso a água de irrigação, eles também, pressionados por esses mesmos setores imobiliários, eles acabam vendendo quase que jogando fora, de graça, esses terrenos. E aí, esses proprietários vão nas câmaras e pedem que aquelas áreas sejam distritos industriais. Então, o município de Guaramirim, quase todo, não é mais, não tem mais zona urbana, não tem mais zona rural. Então, essa pressão, ela acontece em todos os municípios do Brasil. O setor imobiliário, ele é muito forte, ele financia as campanhas do legislativo, de legisladores, e aí eles têm essa facilidade. Então, é muito justo, é notório que o Ministério Público tem que se manifestar como defensor da sociedade para que a qualidade de vida não despenque totalmente. Nós temos seríssimos problemas de mobilidade, nunca foi considerado numa nova área urbana, numa expansão urbana, expansão que o município de Pôr não tem como arcar com as despesas dessa expansão intempestiva que foi aprovada nessas sessões secretas das câmaras de vereadores. Então, Joinville, Araquari e Guaramirim não são exceções. Isso é endêmico no Brasil inteiro. Agora, Joinville, que é uma cidade inteligente, onde tem pessoas que estudam, a cidadania está bastante desenvolvida, ações como essa dessas associações de moradores é... Fundamental. É alguma coisa extraordinária. É um exemplo que o Brasil precisa acompanhar com a lupa. Olhar com muito carinho em cima porque isso tem que ser irradiado, expandido e comunicado para mais municípios brasileiros para que não sejam vítimas dessas dessas máfias imobiliárias que dominam e tiram um lucro extraordinário de tudo o que fazem. Eu diria, assim, que esse movimento, ele, claro, ele partiu das comunidades, ele fortaleceu muito essa discussão. Tanto que, agora, até em razão do desdobramento da ação popular, das decisões judiciais, que não foram não foram caçadas, na realidade, o município, pelo que nós sabemos, ele ingressou com vários recursos e a decisão liminar que foi proferida pelo magistrado aqui até hoje ela se mantém. O que demonstra que o Poder Judiciário também entendeu que o aspecto da legalidade e a discussão democrática era fundamental nesse quesito do Conselho da Cidade e essa legislação do ordenamento de solo. Doutor Gustavo, nós estamos encerrando esse primeiro bloco. e vamos voltar em seguida. Um aguardo, um instantinho. Retornando com Ecologia em Ação, nós estávamos conversando com o doutor Gustavo sobre uma ação popular que foi deflagrada e a participação do Ministério Público Estadual na questão da lote, na questão do uso do solo em Joinville e as inovações, o ineditismo de algumas ações e o endosso do Ministério Público para o lado da cidadania é algo surpreendente. Então, nós vamos pedir ao doutor Gustavo que continue fazendo a explicação para vocês, telespectadores, e o que representa realmente essa vitória da cidadania. Como eu dizia no bloco anterior, o Ministério Público representa a sociedade. Então, a Constituição 88 segurou uma série de prerrogativas e poderes ao Ministério Público. Ele representa a comunidade. E, assim, nós estamos muito satisfeitos com a participação dele nessa discussão e democratizando e demonstrando aos poderes constituídos que a nossa iniciativa, em que pese existirem opiniões divergentes, a nossa iniciativa se mostrou dentro da legalidade e ela se mostrou correta. E o promotor de justiça fez uma série de recomendações que foi além disso. Eu mencionei no bloco anterior a questão do Conselho da Cidade, mas acho que o ponto fundamental dessas recomendações que foram feitas pelo Ministério Público foi assegurar por todos os meios que sejam realizadas inúmeras audiências públicas, conferências, oficinas populares nos bairros das comunidades, ou seja, a população ter efetivo acesso à discussão da lei de ordenamento e toda a legislação de parcelamento de solo que interessa e vem interferir na sua vida. Isso para nós ali foi algo assim, foi excepcional. E com base nessa documentação que foi expedida pelo Ministério Público, hoje nós vemos que os poderes reconheceram que vão ter que mudar o seu status, mudar a sua mentalidade. Eu sou membro, era membro do Conselho da Cidade que venceu o seu mandato e foi um decreto prorrogado. Em agosto, que agora está suspenso. Está suspenso, ele tem que fazer nova assembleia, nova eleição, nova eleição, uma assembleia geral extraordinária, tem que indicar e eleger os novos membros. 4500 pessoas que são convidadas, que participam representando as ONGs e todo o movimento organizado de Joinville vão escolher os seus representantes neste conselho da cidade que deve ter 60 pessoas aproximadamente. Você tem o número de pessoas? Na atual Constituição são 140 pessoas. 140 conselheiros. 70 do poder público e 70 da sociedade. Mas isso vai mudar, essa relação vai mudar um pouco, de 60 para 40. Eu acredito que sim por Jaraguá do Sul, já vendo a cidadania com olhos diferenciados, eles colocaram 60% da sociedade civil organizada porque o executivo lá, ele quer dividir com a sociedade a responsabilidade do parcelamento e uso do solo. Claro. Então ele não quer comandar. Lá em Jaraguá não é o executivo que comanda, mas eu como conselheiro eu participei de inúmeras reuniões onde eu vi antes inclusive das eleições onde eu vi uma pressão gigantesca do setor imobiliário e tinha uma comissão lá de 30 pessoas que se fecharam numa mesa e não deixavam ninguém chegar perto porque eram os representantes do setor imobiliário que estavam reunidos ali compactuando, conjeturando estratégias de como tomar conta do poder do conselho. Então tinha pessoas lá que nunca tem tempo para sair dos seus gabinetes das suas indústrias estavam lá estavam presentes em todas as reuniões então era tão forte a vontade de poder de exercer o poder porque atrás desse poder está um lucro está um lucro extraordinário dependendo do que é regulamentado na distribuição das terras no uso das terras em tirar uma área que é eminentemente domiciliar e transformar essa área comercial o industrial isso é um choque para quem investiu 200, 300 mil reais ou 400 mil reais numa residência eu tenho imagens em Joinville onde foi mudada assim a toque de caixa a caracterização daquele bairro permitiu-se prédios de 15 andares e hoje a gente vê inúmeras casas esmagadas no meio dos prédios com placas vende-se isso então vão vender a preço de banana porque ninguém vai comprar uma residência no meio dos prédios então a especulação imobiliária ela acabou florescendo com muito mais força dentro desse conselho que a prefeitura que o executivo trazia as matérias prontas para discutir não se permitia que a gente discutisse os membros do poder público em maioria sempre sempre ali presentes porque eles recebiam diária paga para estar presente e a sociedade se viu organizada tem que fechar o escritório para se fazer presente e não tem remuneração porque é um cargo voluntário não remunerado mas o poder público remunera todos os seus membros eles sempre estavam ali com as anotações vindas de cima tudo programadinho então realmente foi excelente o que aconteceu que o ministério público realmente tomou uma decisão em defesa do povo mas você gostaria de acrescentar mais alguma informação porque eu estou tomando muito o teu tempo e você é meu convidado para justamente explicar para o nosso telespectador o que realmente nós temos de garantias em relação ao novo uso do solo do município de Joinville Bom, nós vamos aguardar e vamos acompanhar os desdobramentos se o projeto de lei que está lá na Câmara de Vereadores ele vai ser mantido vai ser emendado nós vamos acompanhar a tramitação acho que isso faz parte da cidadania e eu diria assim que nós temos que hoje nós temos que nos atentar a um novo projeto de lei que está em tramitação também no legislativo que pretende envolver algumas áreas ele foi apresentado na semana passada a lei complementar 13 de 2012 e ela se baseia em alguns aspectos dessa lei de ordenamento que não foi votada em razão da situação do conselho então acho que também nós temos que ter coerência sabe Gertz independente de visões e disputas e discussões isso tem que ser saudável mas nós temos que concordar e eu não digo isso com outro objetivo se não de reconhecer a capacidade técnica que existe também de técnicos dentro do IPUG sem dúvida temos excelentes profissionais que entendem muito de planejamento urbano então nós temos que de público reconhecer e também assinar embaixo da declaração que foi feita pela doutora Roberta diretora do IPUG que esse projeto de lei que foi apresentado na semana passada nas câmaras de vereadores ele é um equívoco porque ele está avançando sobre áreas aquela discussão das RTs área de expansão urbana sem que haja o estudo técnico apresentado por quem de direito e quem de direito é o poder executivo então fica aqui o alerta que nós estamos também acompanhando esse projeto nós vamos participar das eventuais discussões das audiências públicas que isso também faz parte digamos desse contexto aí da participação da sociedade mas aproveitando também o espaço no teu programa eu venho aqui trazer mais uma reclamação dos moradores do bairro Santo Antônio e dizer e pedir também ao poder executivo ao IPUG pode falar com o IPUG senhores dirigentes do IPUG como é de conhecimento dos senhores desde o ano passado setembro de 2009 a associação e o bairro Santo Antônio preocupada com a questão da mobilidade urbana e o tráfico viário em algumas vias arteriais do bairro principalmente a Prudente de Moraes nós já apresentamos e solicitamos que os técnicos da Fundação IPUG realizem um estudo viário porque a rua Prudente de Moraes que é o nosso cartão postal ela está em vias de entrar em exaustão em matéria de tráfico colapso colapso nós já tínhamos nós já tínhamos previsto essa situação e o piso lá é ruim não ali houve intervenção do esgoto sanitário lamentavelmente é um piso que uma vez que ele é escavado ele não retorna mais a configuração original né então temos todo esse problema da questão né da conservação do piso mas isso seria talvez o acho que é a nossa menor preocupação hoje certo mas principalmente o funcionamento da Universidade Federal que é bem-vinda no bairro né está trazendo uma série de complicações para os comerciantes para os moradores né e para todas aquelas pessoas que trafegam nessa via então hoje estão sendo utilizados dois lados da via como acostamento nós temos que ter um regramento temos que ter um planejamento do trânsito então nós nós viemos aqui pedir de público nos atendam já enviamos três ofícios para o IPUG apresentem um estudo de viabilidade técnico né uma forma de equacionar esse problema porque tão logo tão logo os os demais condomínios que estão em vias de serem entregues esse ano nós teremos um aumento muito grande de moradores e mais veículos circulando eu sinceramente não sei como vai ser Gert eu não sei acho que teremos que andar em bicicleta a qualidade de vida vai despencar o valor dos imóveis também vai despencar uma certa forma porque quem tem uma residência estava acostumado a um trânsito normal a uma qualidade de vida já foi atropenado os moradores mais próximos ali da Prodete Moraes serão os mais atingidos aqueles que são moradores de casa em condomínios até acredito que não mas os moradores de casa mais antigos doutor Gustavo não é necessário de joelhos pedir ao IPUG para que proceda o IPUG tem obrigação de estatuto de funcionário público de dever como nossos assalariados de fazer esse trabalho sem que seja necessário pedir esse é o papel do IPUG dos bons técnicos que nós temos lá eles tem que trabalhar para o lado da sociedade não de alguns setores de imobiliárias então eu até pediria ao IPUG que o nosso espaço aqui está aberto que o presidente ou a presidente do IPUG venha até aqui nos explique melhor como é que essa situação da rua Prudente de Moraes e outras que nós temos em Joinville que se transformaram em corredores de metrô em quatro rodas atropelando todo mundo tirando a qualidade de vida de todo mundo como é que essa situação vai ser contornada doutor Gustavo o senhor ainda teria mais alguma informação para apresentar que o nosso programa já está quase no fim bom depois que nós estivemos aqui no seu programa na última vez nós temos que reconhecer que a companhia Joinville ela nos atendeu de certa forma ela fez algumas obras pontuais ela resolveu o problema daquela estação elevatória que nós carinhosamente chamamos de torre de pizza conseguiram implantar e logo logo ela vai estar em funcionamento então a gente também ao mesmo tempo que critica também tem que ter o espaço tem que reconhecer o esforço deles porque muitas vezes também as auditorias que eles contratam como são auditorias politiqueiras elas não executam trabalho de auditoria não dão informação uma retroinformação que deveria ser dada para o empreendedor então as auditorias são muito fracas as que a prefeitura contratou são desplicentes então não faz o papel de auditoria independente eles escrevem o que o executivo pede para escrever no papel portanto o programa está terminando eu quero agradecer a sua presença aqui muito obrigado e logicamente nós vamos ter outras conversas de cidadania nesse espaço aqui do Ecologia em Ação Música 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 Legenda por Sônia Ruberti